Hoje eu vou levar o Jester, o novo monstro de gata e off, bambam, para a fundação SCP. Irei apresentar, desde o SCP, o Êndigo, o 173, o 939 Many Voices e até mesmo o 096 Shy Guy. Será que esse bobo da corte vai ter medo dos SCPs? Assista o vídeo até o final para vocês saberem. Venha comigo, Jester, venha comigo, opila, e juntos vocês vão agora para a fundação SCP. Hã? Fundação SCP? É, agora, o que foi? Fundação SCP, de onde é que eu já ouvi isso, cara? Ah, você foi em outra, não foi essa não, mas assim, eu quero fazer uma... Eu quero perguntar para vocês, assim, eu vou fazer uma piada. O que é, o que é? É roxo e verde, e é lilás, está numa fundação, e não pode sair! Ah, eu já sei, um cacho de uva. Ah, um cacho de uva? Aham. Não consigo pensar em nada, lilás. Ai, é o Opila e o Jester, que estão presos na fundação! Uhul! Uhul! Eu já fui engraçado, eu já fui preso. E aí! Aham. Eu já fui preso. Então o pontinho azul escuro está vendando, tá? Ah, não, eu tenho que achar... Não é de verdade. Me dê aí, então. É mentira! Eu não vou te entregar, eu não sou bobo a esse ponto, tá bom, Jester? Então prova aí, dá aí pra mim, deixa eu ver. Olha só, eu vou provar abrindo a porta, aí vocês podem ver aqui, ó. Pronto! Vou sair, vou sair, vou sair, vou sair. Ai, ai, ai. Aê! Ai! Quase que vocês podem! Vocês não irão fugir, vocês só vão, vocês só podem sair quando eu mostrar todos os SCPs para vocês. Tá, aí... SCP, sempre com peido. Quando você terminar de mostrar, a gente vai poder sair, né não? Aham, se você sobreviver é até lá. Mas vamos lá, descendo. Nada não, eu vou mostrar o 999. Olha só, parece uma gelatina. Opila! Eita, eu acabei com ele, não tá pra você querer, desculpa. Olha só, como você tem coragem de fazer isso. Com um SCPzinho tão bonitinho igual esse, hein? Bonitinho mesmo. Ai, Speed. Ah? Que animal é lilás? Tem asa e tá morrendo de vontade de almoçar. Ah, não é o Opila, não é o Opila. É o Opila pra caramba, quero almoçar, vim lá. Calma lá, calma lá. Eu vou pegar um SCP que você pode devorar. Sim? Aham, e ele é um SCP muito legal para se devorar. Ele já é quentinho. Quentinho? Aham, eu falo o Parlimen. Ah, 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 sai fora. É comida quente? Aham. É roda do churrasco? É, você quer uma pra você também? Ah, vou, 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 o Balquinha. Ah, 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 ah. Acaba com ele. O que Opila? Você, você devorou ele mesmo? Ah, que que é isso, cara? Tava muito quente, eu disse que ficou assim. Ah, Opila. Tá bom, Jester, vamos derrotar ele. Vai, Opila, ajuda. Vamos derrotar ele. Ajuda, Opila. Ah, tá bom, vou ajudar. Ah, quero, meu moço. Ah, ai, ai, eu tô queimando. É, tem que tomar cuidado, por causa que eles botam fogo. Botam fogo? Aham. Aqui em cima de vutebol? Não. Ele é o primeiro no Brasileiro. O quê? O Jester, ele é o novo reforço do Botam fogo? É. O quê? Tá, tá, olha só. Eu gosto. Ah, ok. Mas assim, vocês gostaram do SCP Burning Man? Eu gostei. Sério? Aham. Ah, então você deve gostar do Dr. Plank. Qual é a piada? Qual é? O jogador de futebol que também é um monstro. Fala aí, Neymar. É o Hulk. Não. É o monstro do Lago Bessie. Meu Deus do céu. Tá, vou colocar o SCP Wendigo pra você. Ai, 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 o perdido. O Wendigo. Olha só como que ele vai atacando vocês. Ele é muito poderoso. Melhor vocês tomarem cuidado. Eu vou ajudar. Relaxa. Eu vou ajudar vocês. Eu sou muito poderoso. Ele deve ser o monstro mais desejado de todos, não é? Por quê? Porque ele é o malas sem alce. Meu Deus do céu. Eu não acredito que eu ouvi isso. Eu não acredito. Mais engraçado o silêncio que fica depois das piadas terríveis do gesto do que a piada em si. É, eu acho que é por isso. Não, não, não. Eu conheço já. Esse aí eu fiz a burrada de chegar perto. Isso aí. Esse SCP aqui você não pode chegar nem perto do crâncio, senão ativa ele. O que você fez? Ah, agora entendi. É que eu fui ativar pra ele abater em vocês, mas só que ele tá batendo no SCPzinho, coitado. Ah, vou deixar então ele. Agora ele tá batendo no Jester, ó. Ah, isso aí. Pode, ele tá batendo as gelatinas. Isso aí. Vai atacar ele, meu pila. Ai, tá bom. Vai, derrota ele, derrota ele. Vem cá, Wendigo. Eu tenho que derrotar ele sozinho, cara. Ai, ai, ai. O ruim é que ele é muito rápido. Fica parado. Ele é mais rápido que o Celine. É, ele é... Ah, mas o Celine também, pelo amor de Deus, ele é uma lesma, né? O Celine é rápido. Ele é um caracol. Aê, fica longe. Eita. Como é que ele é tão rápido que a gente nem vê ele passando os vídeos? É sério? Aí parece que ele tá lento pra gente. Ah, faz sentido, faz sentido. Mas e aí? O que vocês acharam do SCP, Wendigo? Da hora, até legalzinho. É. Hum, então vocês vão gostar do SCP, Wendigo. Não, não comece. Eita. Ai, tá de punho. É o pé grande. Ah, tá. Esse é aquele moço que dança, né? Ah, como assim? O Kiki Konga. Não, não é o Kiki Konga. Ai, Pati, quem tem o... Ai, que isso? Tá batendo. O que você tá falando, Pih? Parece que você tá falando grego. Não, é que ele me atacou. Eu nem sabia o que eu iria falar. É que ele tava correndo atrás de mim. Foi no... Você tava aí com medo. Ah, não. Eu não tenho medo. Medroso. Essas coisas. O que? Medroso é você. Olha só. Vou levar agora pra vocês o próximo SCP. Galera, o SCP 173. Que isso aí, 173? É um número? Ô, galera. Oi. Oi. Você não vai me enganar, espirinho. Ô, Jesse. O que foi? Oi. Oi. Ah. Ah. O que tá aqui? Jesse. O que foi? Oi. Não foi gostoso. Ah, Jesse. Tá tranquilo, tranquilo. Porque eu já sei que tá espirulhando. Não, não cê vem perto não, espirinho de cabeção. Oi. Ah. Ai. Você reparou alguma coisa, Jesse? Reparei. Os lados dele parecem dois picos. Ah. Ó. Boa, Pila. Eu também já tenho uma. Pega uma pra você. Ótimo. Ó. O Opila já estava sabendo. Porque esse aqui é o SP 173. A ex-cultura. Ah. Ah. Então ele não tem uma escultura? Ah. Não. Eu tô falando que ele é uma escultura. Uma estátua. Porra. É fato. Porque ele é uma ex-cultura. Não tem mais cultura. Acaba com ele, ó. O Opila. Meu Deus do céu. Não. Eu vou bater no crânio. Não. Fica longe. Fica longe. Fica longe. Fica longe do Êndigo. Ué. Fiquei. É só um SP ali. É. Eu, hein. Olha só. Agora que vocês já viram o SP 173, eu vou mostrar pra vocês o SP... MENIVOICE. Esse aqui. Lá vai. Uhul. Uhul. Ah. Foi esses esses bichos daqui. Foi esse? É. Eles participaram daquele programa. Qual? O MENIVOICE Brasil. Meu Deus do céu. Eu não ouvi isso. Eu não ouvi isso. Eu não ouvi isso. Eu não ouvi isso. Eu também tô achando. O Jesse merece. Olha aí. Os bichos estão batendo. Vai, Jesse. Vai, vai. Vai. Vai, Opila. Bate nele. Bate nele. Bate nele, Opila. Eu só posso dar picada, cara. Pessoal, tem dois comigo aqui. Vocês já estão fazendo data. Tomem aí. Relaxa. Eu e Opila estamos focados em acabar com o 939 MENIVOICE. Nós já estamos quase. É o que é o mais forte do rolê. Sim. Ele é um dos SCPs mais chatos de se derrotar. Por causa que é um monte. Eu tô fazendo uma música. Eu tô fazendo um grunhido. Bom, afinal, ele é um MENIVOICE. Ele tem essa real voz dele. Vai. Foi! Foi sem querer. Eu sabia que você ia fazer isso. Meu Deus. Opila, vê se você acha uma alma mais forte para derrotar eles. Alguém ajuda. Eu não tenho como achar, cara. Eu não controlo a fundação. Aí, derrotei um. Ufa. Ô, Jesse. Sobe lá em cima e tenta procurar. Sei lá. Aí. Ai, nós tínhamos jogado ele pro ganto, o Jester tirou ele, cara. Vai! Boa, Jester! Agora vamos derrotar eles. Olha só, ele está de boa. Aham, aham, aham. Ai! O SCP-939 está vindo atrás da gente. Bote, 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 bote. Ai, não tenho, não consigo, cara. Relaxa, por causa que eu sou muito poderoso, eu consigo derrotar esse bichão de olhos. Rapaz, o que foi que você pegou, Jester? Eu peguei uma espada melhorzinha. Uou! Vai, Jester! Rapaz, o Jester é poderoso. Ele é resistente e muito rápido. E você, Jester, você gostou dele? Eu gostei, ele ficava aguentando parecido e a plateia. Ah, a sua plateia é de vaiano, né? Não é vaiano, é atorado de jeito diferente. Aham, isso que é otimismo. Mas ok. Agora, galera, eu vou mostrar pra vocês os últimos SCPs e os mais perigosos da fundação. Vocês estão preparados? Mais ou menos. Eu estou preparado. Ok, então vou começar pelo SCP Prototipo! Não cai pra mim, não, hein? Não cai pra mim, não, hein? Não cai pra mim, não! Não cai pra mim, não! Não cai pra mim, não! Vai, Jester! Bora bater nele! Uhul! Ufa! Beleza! Ah, não! Ele me bateu, cara! Ele me bateu! Eu estou ficando tonto agora também! Eu que estou ficando tonto! Olha pra mim! Eu que estou ficando tonto! Eu estou ficando mega tonto! Peraí, você está me desmoldando aí! É, preparar os esboços horríveis! Ah, eu também! Eu estou mega tonto, Opila! Ah, isso aí! Ufa! Acabou! Jester, bora acabar com ele! Ah, o quê? Batei! Como assim você acaba com ele? Ué, eu estava batendo, 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 enquanto vocês iam fugindo! Rapaz, o Jester é muito bom, né, Opila? Ele é bom, eu consigo voar! Você fez de pão, pôs? Não, não fiz! Olha só! Agora o próximo SCP que eu vou mostrar pra vocês é o meu favorito! O 096 Shaikai! Olha só, olha só, hein? Ai, peraí! Ai, esse eu conheço! Ah, bom! Ok, Jester, ele é um cara muito tímido nesse SCP! Muito tímido, muito tímido! E digamos que você, ficando do lado dele, está incomandando ele! Então, ele vai atacar qualquer um que estiver encarando ele agora! Ele acaba ficando louco, hein? Não acaba ficando louco? Pera, cara, ele! Eu comi! O quê? Solta ele aqui, ó! Ah! O que é isso, cara? É, ele tá maluco! É mesmo, eu acho que o Jester... Ah! O que é isso? Ah! Ah! Nossa, Jester! Ah! Socorro! 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 Foi rapidão! Opa! Sobrevivi! Ai, caí de novo! Opa! Eu não consigo! Sai daqui! Vai, galera! Ufa! Beleza, tô livre! Agora eu vou acabar com isso, só se eu comer ele! Agora eu vou colocar pra vocês o SCP Inde do Instrutivo! Boa sorte aí, guys! Tá bom? Vamos lá ter mais! Tchuuu! Ok! O que é isso? Eu tô trazendo uma cartinha aqui! O Jester acabou com o outro lá! Ah! Ele devorou ele, né? Certeza! Não, ele acabou com ele mesmo! Pedi como é que tem um jacaré aqui, cara! Sério? Então agora! Até a próxima, galera! Eu tirei o elevador! Não! O que? Ah! Ah! Jester! O Pila! Oi! Você esqueceu o que a gente leva aqui em cima? É! Eu acabei esquecendo! O que é o que? É azul e vai ficar todo roxo de casa! Você tá igual a cor que o Jester tem na direita! É! O O O Pila! O O Pila! O O Pila! O O Pila! O Pila! Só corre! Só corre! O Rhester! bakaack